Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração, recebe com muita fé? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7, diz assim mesmo, O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. Eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, você que tenha enfrentado grandes afrontas, grandes lutas, grandes perseguições, eu quero te dizer que o inimigo pode até se levantar contra você, mas Deus já está te dando livramento, por um caminho virão, mas por sete fugirão. Deus está te dando livramento dessas batalhas, Deus está te dando livramento desses inimigos. Descansa o teu coração, porque a palavra é bem clara quando diz, por um caminho virão, mas por outros sete fugirão. Seja livre em nome de Jesus e receba a sua vitória, Senhor.